Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em o canal, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Vira pra mim aí, Mister. Vamos lá, hein, galera. Paolo Guerreiro no time do cara? Interessante, né? Quase. Tem que tomar muito cuidado com o pênalti ali, cara. Puta que pariu. Pô, perdi na corrida ainda pra ele. Ai, Cubo. Porra, tomei um gol merda, cara. Olha lá, o Tomiyazuki tomou aquela bola nas costas, aquele cruzamento. Podia ter a lenda aí, hein, pra botar lá dentro, né? Boa pra caralho, né? Boa pra caralho, né? O time desse cara é fraco, pô. Ele também não joga muito não, eu tô dando mole. Sacada. Caralho. Caralho. Pô, tá vendo? Caraca, muito pouquinho tempo de jogo, cara. Pô, será que o cara podia dar um minutinho, dois minutinhos a mais de jogo em cada tempo? Não podia. Será que ia dar muita diferença, cara? Jogada linda de Marco Júnior. Boa, Matuio. Um pontinho, um pontinho. Mas esse jogo era pra ter vencido, né? É, isso é impressionante também, né, cara? A quantidade de vezes que sai gol em 90 minutos. Ah, não pulou o replay porque devia estar quebrando o controle na hora. Agora, a gente pode até pensar também num Wibra, talvez, né? Pô, se chegar na primeira divisão e ficar no ranqueado é maneiríssimo, hein, cara? Um DNA extra no primeiro tempo pra ver o que ele pode aprontar, né? O cara caiu. Tô passando a perda. Ih, o maluco caiu, ó. Ih, ganhei ponto, cara. Arrubado, né? Mas ganhei. Primeira vitória. Sorte, né? Busca o Wibra. O Wibra é caro. Acho que o Wibra é... O Wibra é 200 mil. O Wibra é maneiro. Botar um Wibra ali na frente, filho. O Wibra é maneiro. O Wibra é muito foda de fazer o bivô aí. Caralho! O Wibra é foda. O Wibra sempre foi o sonho. Mas é aí, o Wibra é melhor que o Damião. O Damião é matador. E aí? O Damião é melhor que o Wibra, né? Também acho. Nessa fase da carreira... Vamos lá pegar esse São Paulo aí. É, mas o Wibra... O Wibra tem muito cara que... O Wibra é um Legend que não é Legend, né? Mas o Wibra seria maneiro. Dá pra pegar um Wibra aí. Ó, galera. Quem puder virar Prime aí pra ajudar, hein? Vamos lá, hein, galera. Segura esse gerado aí. Ele vai usar a linha de impedimento. Vai usar a linha de impedimento? Usou e me fudeu, filho da puta. Ele usou a linha de impedimento pra fugir do Kick Off. Glitch. Caralho. Toma a frente dele. Ah! Acabou o tempo já! Porra! Caralho! Que que esses caras tem com esse tempo, cara? Porra! Caralho! Puxa! Dá mais tempo, cara! De jogo! Puxa! Porra! 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 Que que ele não... Ele deve ser muito ruim de finalização, o Cubo, cara! Ah não, não era esse drible, seu filha da puta Porra Aí, já acabou o jogo, cara Pênalti Aí, acho que é o melhor mesmo Dá-lhe Tomou, mano Os usuários de back and ball precisam sofrer, é isso mesmo Quanto é o Ibra? Mais de 128 mil, né? 120 mil Tu vai ver as paradas dele, não é tão foda não, ó Contato físico, cabeceio, drible, não é tão foda não Os jogadores estão bem melhores que ele Cadê a resistência dele? 61 Vamos lá, Ibra foi jogar no Japão Foi jogar no Japão Qual é a camisa do Ibra? É, o Ibra é a 11, né? O Ibra também já usou a 9, né? Agora, foda que botar o Ibra ali com essa bolinha dele aí Não vai dar não, ele tá muito fraco ainda Ah, os que eu não uso eu ganho treino? Se eu dispensar? Pois é, eu vou ter que gastar muita coisa pra entrosar o Ibra Esse é o problema do Ibra Ele só vai até o nível 25, o Ibra 34 no contra-ataque O time é todo upado no posse de bola também Só aqui no contra-ataque eu já vou Vou deixar 74 igual Pra ele jogar igual nos dois Pô, finalmente eu não tenho um atacante Bom pra caralho, né? Eu gostava do... Ih, entrou o Osako, esqueci Olha o Osako aí O Osako vai ser aquele reserva que entra pra meter gol Bateu na cabeça do metal Torcida pede som O som é caro pra caralho O som é absurdo Quem são os jogadores sem esteira? Valeu aí, Edio! Dança Roli O subjogador de FIFA enviou Baltar, já pensaste em utilizar o Miramirou na lateral direita E o Ibra me ouvisse de volante Ouvi dizer que o enceito estaria no meio Ah, o Miramirou de lateral não ia ficar legal, não Olha o cubo Passe lindo do Osako, hein Pô, já perceberam que no pé sai cada golaço maneiro, né? E no FIFA nenhum gol parece golaço? Já perceberam essa porra? Olha o Ibra Não, o time tá cheio de lenda, né? Botar um Nakamura aí Treino é só contato físico e passe Que são as paradas que ele é ruim, né? Caralho, eu botei lá embaixo, cara Cadê o Ibra? Caralho, o cubo tá absurdo de bom, cara O cubo tá absurdo de bom, cara O cubo tá absurdo Harry Kane furacão de perder gols? Não, tá doido Caralho Ai, velho, pica mesmo, hein Caralho 5x1 Vamos ver quanto eu ganhei 3.000 GP de evento 1.000 de treino É, 1.000zinho só Tem que ficar ali jogando, 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 jogando Pra upar os caras Peripai de bom Ok 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 Ok